O Espiritismo não condena nada, não aceita tudo. Eu gosto de repetir essa frase. O Espiritismo não condena nada, mas não aceita tudo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, diz-nos Paulo de Tarso, o grande apóstolo. Se não fosse a falha dos profissionais, talvez ajudasse, mas o erro, a falha, a ganância, o materialismo se encontram nas almas dos profissionais, estragam qualquer coisa. O Espírita não precisa de terapia de vidas passadas. Não precisa, o Espírita não precisa. Mas quem não é Espírita, anda atrás buscando alguma coisa de fora. Quando nós temos que buscar a paz, a alegria, as informações de dentro. Nós somos filhos de Deus, trazemos dentro de nós todas as diretrizes divinas para a nossa felicidade. Não precisamos buscar em terapia alguma, embora não sejamos contra nada. Mas as coisas de Deus estão na sua alma. Se você acredita numa vida passada, você tem que acreditar na justiça divina. Não é nenhuma cultura da Terra, ou curso feito no mundo, que vai garantir o seu equilíbrio, a sua saúde. onde Deus ajuda de todas as maneiras. Você precisa do socorro.